Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Favela Chiqui Favela Chiqui Favela Chiqui Favela chique te convida pra curtir A noite é banda e te mando pra sair A luz da lua tô queimando natural Na favela chique os moleque é tenebrou Estremece recalcado, a lequina tá na voz Apresenta o meu mundo moderno, favela chique fala que é nóis Colombiano, marciano e palhaço tatuado Tem uns coringa, tem uns vilão, só faloso bem trajado Branca de neve, Rapunzel, Chapéuzinho também consta Chateando os recalques, só tem mina de responsa Isso aqui é Brasília, vilão foi quem falou Vacilou entrando a bala que é o circo do terror Favela chique te convida pra curtir A noite é banda e te mando pra sair A luz da lua tô queimando natural Na favela chique os moleque é tenebrou Então cheguei faz um brinde, faz uma pose pros cliques na social Só os vipo, deixa a voz atrás meu crime Tirar o zóio não embaça, minha moda é fazer fumaça Pisando firme no chão, a paça é roda na faça Hoje dei férias pro sonho, a noite trouxe o convite Os mano tudo de cima, e a mina tão tem em mim Os corre tudo deu certo, então vamo comemorar Local perfeito, com frevo, favela chique, meu lar Favela chique te convida pra curtir A noite é banda e te mando pra sair A luz da lua tô queimando natural Na favela chique os moleque é tenebrou A luz da lua tô queimando natural 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 Obrigado.